Olá pessoal, para você que assiste o meu canal, o vídeo de hoje é mais do que especial, porque o José Miguel nasceu. Quem me acompanha no Face sabe que o José Miguel nasceu, porque eu já postei lá, apesar de não estar conseguindo acessar a internet com frequência, porque aqui em casa não tem internet, eu já falei nos outros vídeos, mas eu já postei lá para avisar a galera que o José Miguel nasceu. Hoje são 29, deixa eu ver se hoje é 29, não, hoje já é 30 de julho, quinta-feira, e faz exatamente, amanhã completa oito dias que o José Miguel nasceu. Ele nasceu sexta-feira passada, dia 24 de julho. Provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui, já vai ter passado algum tempinho do nascimento dele, mas eu queria avisar para vocês o porquê que eu dei uma sumidinha agora, porque eu estou nessa fase de adaptação de bebê dentro de casa, né? E nunca fui mãe, então eu estou tendo que entrar na rotina agora. Então espere só mais um pouquinho, porque agora eu vou começar a gravar vídeos novamente, porque eu já estou me sentindo bem melhor. Vai depender mesmo agora só de um tempinho que eu tiver entre uma dormida e outra dele, tá certo? Ele está aqui do meu lado, dormindo bem quietinho, mas já já ele acorda, está na hora dele mamar. Mas eu tinha que avisar para vocês, para quem ainda não tem meu face, que o José Miguel nasceu lindo, perfeito, parecido com a mãe. O pai mesmo disse que ele é a minha cara. Ele nasceu com oito meses, não chegou até os noves, no caso ele nasceu com 37 semanas, devido àquele probleminha do pouco líquido que eu estava, que eu já falei no vídeo anterior. Mas ele nasceu bem, nasceu grande, não nasceu tão gordo, mas nasceu com 3,215 kg. Já é muita coisa para um bebezinho de oito meses. E com oito meses ele já nasceu com 52 centímetros, mais de meio metro, a criatura já tem mais de meio metro. Então, eu tinha que falar para vocês que o José Miguel nasceu, graças a Deus. Então, agora eu vou começar a me organizar novamente, gravar vídeos novamente. Estou devendo um monte de vídeo, vídeo do quartinho do bebê, uso de cabelo. Por enquanto, eu não vou fazer vídeos práticos de cabelo. Eu vou voltar a gravar algum vídeo de teoria de cabelo, né? Porque não pode deixar de explicar para vocês. As meninas, me perdoem lá no Facebook, eu não estou respondendo todos os comentários, não estou respondendo as conversas porque eu não tenho tempo e aqui a internet não me permite porque o meu celular, que é o acesso à internet, ele não tem o mensagem, não tem aquele negócio de mensagem do Face, tá? Então, por isso que eu não estou respondendo, pessoal, não fiquem chateada. Mas, estou de volta, já já volto com todo o pique, tenho novidades do salão para o final de ano e com novidades também agora do José Miguel, né? Então, eu quero gravar o vídeo do parto, o vídeo do pós-operatório, os probleminhas que aconteceram com ele e fora outros vídeos. Então, fique ligado no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para ficar ligado aí nos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!